Gabriel Fernando de Jesus, mais conhecido como Gabriel Jesus, ficou muito conhecido pela sua ascensão meteórica no Palmeiras. E aos 23 anos de idade, é um dos jogadores da seleção brasileira e também joga pelo Manchester City. Apesar do sucesso atual, ele vem de uma origem humilde e ainda hoje leva uma vida muito simples e sem grandes luxos, como vamos te mostrar. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Deixe seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou seu joinha? Agora confira comigo! Assim é a vida simples de Gabriel Jesus. História Gabriel Jesus é nascido na periferia de São Paulo, mais especificamente no Jardim Peri, na Zona Norte. E desde a sua infância viveu uma vida cheia de desafios, que inclusive faz parte de uma tatuagem que possui no peito e que contém os versos iniciais da música A Vida é Desafio do Grupo Racionais MCs. Antes do seu crescimento meteórico jogando pelo Palmeiras e de conquistar o título olímpico com a seleção, ele viveu um período muito grande de incertezas, sem ter sequer um time para treinar no ano de 2013, quando estava prestes a fazer 16 anos. Com essa idade, seus irmãos começaram a trabalhar para ajudar o sustento da casa. Esse poderia ter sido o caminho do jogador, mas a sua família resolveu apostar nele, o motivando para seguir em busca do seu sonho até conquistar a sua vaga no Palmeiras. Salário O jovem, que vem cada vez mais se destacando e chamando a atenção, teve seu salário previsto em seu último contrato em torno de 900 mil euros por mês, segundo o site Gazeta Esportiva. Esse valor, nos dias atuais, pode ficar em torno dos 6 milhões de reais, com a valorização do euro nos últimos meses, um último valor aí. Apesar disso, diferente de muitas grandes celebridades do mundo do futebol, Gabriel Jesus leva uma vida super simples, como vamos te mostrar ao longo desse vídeo. Carros Como comentamos anteriormente, Gabriel Jesus não esbanja os seus milhões com diversos itens extremamente luxuosos e uma garagem cheia com diversos carros de luxos. Pelo contrário, desde o começo da sua carreira, o jogador foi muito controlado e investiu pouco dinheiro em carros. Honda Civic Até pouco tempo atrás, a garagem do jogador contava com o Honda Civic, carro que comprou quando ainda estava jogando pelo Palmeiras, que foi avaliado na época pelo valor de aproximadamente 93 mil reais. O veículo contava com um motor 1.5 turbo, 16 válvulas, com 173 cavalos de potência. Um veículo muito bom e super confortável, mas extremamente simples perto dos carros de milhões de outros jogadores. Mercedes GLE Coupé Depois de sua transferência, o atacante investiu um pouco mais de dinheiro e comprou uma GLE Coupé branco, da Mercedes, avaliado em cerca de 415 mil reais. Com esse veículo, ele pôs de aproveitar um motor muito mais potente, capaz de atingir os 0 a 100 km por hora em apenas 5.9 segundos, com um motor 3.0 biturbo V6 de 333 cavalos de potência. Mansão Dentro da sua mansão na Europa, Gabriel Jesus conta com tudo o que pode precisar para aproveitar a sua vida solitária, apenas na companhia da sua cadelinha Mel e de alguns amigos que passam um tempo com ele. A mansão é bem espaçosa e não conta com muitos luxos e extravagância. Além dos cômodos normais de qualquer residência, como quartos, salas, cozinhas e etc, o jogador também conta com uma cesta de basquete, uma mesa de futmesa e uma quadra de futebol para treinar e se divertir. Além disso, como diversos outros jogadores, quando não está dentro de campo, ele aproveita para jogar videogame em seu setup, e apesar de não ter sido planejado como o de Casemiro, que te mostramos no vídeo do card, conta com todos os equipamentos que um bom gamer pode ter. Doações Apesar do grande sucesso, Gabriel não se esqueceu das suas origens e recentemente, em meio à pandemia que estamos vivendo, ele resolveu pegar parte do seu dinheiro e fazer uma doação de 400 cestas básicas para moradores do Jardim Peri, bairro em que morou por grande parte da sua vida. A doação fez parte de uma corrente que envolveu diversos jogadores, onde ele foi desafiado pelo ex-companheiro de Palmeiras, Zé Roberto, para fazer a doação de cestas básicas. Além disso, ele está sempre se envolvendo com diversas campanhas sociais e auxiliando vários projetos, como a campanha de doação de agasalhos, por exemplo, sempre procurando ajudar outras pessoas. Preparação para entrar em campo Muitos jogadores possuem seus rituais antes de entrar em campo, independente de que tipo de jogo irá acontecer, seja uma final ou um jogo pela fase de pontos de um campeonato. Lembra a tatuagem de Gabriel Jesus que te falamos? Ela serve como quase que um mantra para esse jogador. O trecho tatuado fala o seguinte, abre aspas, E segundo ele, antes de qualquer jogo, ele coloca a música A Vida é Desafio, que contém esse trecho para tocar, para refletir e prestar atenção em cada verso e cada palavra. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve em nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe para geral e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que rola aqui numa curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa? Está aparecendo em sua tela dois vídeos que recomendamos você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!